Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre a Avalon Nano 3. Então, é uma mineradora caseira, no estilo da Lookminer aí, só que ela promete um poder de processamento, um TeraHash bem maior do que a da Lookminer. Então, me pediram para analisar aqui o que eu acho. Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos, vou mostrar para vocês aqui a mineradora, beleza? Então, vamos vir aqui para a tela do meu computador, ó. Eu estou aqui no AliExpress, essa mineradora custa R$ 1.602,16 e tem o impostinho do amor de R$ 1.341,60, eles te dão frete grátis. Então, vai ser R$ 1.602,16 mais R$ 1.341,60. Opa, eu fiz uma divisão, então aqui ó, R$ 1.602,16 mais R$ 1.341,60. R$ 2.943,76, praticamente a R$ 3.000, aí vai estar custando essa mineradora, beleza? Então, é essa carinha dela, tem uma saída de ar, tem um monitor, tem algumas coisas ali de power, de mudar o modo dela e tudo mais, mas ela é uma mineradora que parece ser bem compacta, bem pequena, promete fazer pouco barulho, promete ter um poder de processamento de 4 TeraHashes. Se a gente ver isso aqui, já é uma evolução. A gente estava vendo a Lookminer V6 aí, que estava minerando a 500 GB, a 500 GB, que é meio Tera, praticamente. Aí a gente viu a Lookminer V7 aí, a 1 TeraHash. Agora a gente está vendo essa Avalon Nano indo a 4 TeraHash. Então, isso está crescendo exponencialmente aí. É muito legal para os mineiros caseiros aí, para a galera que mora em apartamento, que não pode ter uma mineradora de verdade, de uma mineradora grande, porque vai estar fazendo barulho dentro de casa, vai estar te prejudicando aí, beleza? Então, ela promete que tem um consumo de 140 watts. É um consumo bem baixo, se a gente for ver. Se a gente for ver aqui, ó, watts para kilowatt. Se a gente pegar aqui, o conversor de watts para kilowatts, se a gente pegar... Espera aí. Kilowatts horas. Esse aqui que a gente quer. Então, se a gente pegar aqui um aparelho que tem a potência de 140 watts, que vai ficar ligado a 24 horas converter, e ele vai consumir 3,3 quilowatts horas. Então, 3 quilowatts horas. 3,3, né? Então, a gente vai pegar 3,34 aqui, vezes 30. Vai consumir 100 quilowatts. Daí você tem que fazer a conta aí de quanto é o quilowatts hora na sua região, beleza? Só para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, se tem... Olha só a pesada. Dei um Google aqui rapidinho. Achei essa outra calculadora aqui, ó. É um aparelho de 140 watts, que fica ligado 24 horas por dia, durante 30 dias. Vai estar consumindo a 100 quilowatts hora. Vamos ver se eu acho aqui. Preço. Kilowatts hora. Paraná. Um quilowatts hora aqui em Curitiba custa 57 centavos. Então, a gente vai pegar 0,57 vezes... 100.8. Vamos fazer vezes 101. 101. Essa mineradora aí já vai te consumir 50 pila de energia. R$ 57,57. Então, a tua conta de luz vai aumentar 50 pila com essa mineradora ligada 24 horas aí, beleza? Vamos fazer a contrapartida aqui. 140 watts, 4 teras. Então, se a gente pegar uma mineradora de 4 terahertz, eu só tô aqui na pool da via BTC, ela vai estar te dando R$ 19 cento de dólar a cada 24 horas, beleza? Então, a gente vai pegar aqui, ó. 0,19... Opa! 0,19... Vezes... Vezes 30. Ela vai estar te dando a R$ 5,70, beleza? Então, vamos fazer uma outra conta aqui. E o SDQ BRL é R$ 5,70. Você vai ter ganho R$ 32,43. Então, nesse trade aqui, com a Avalon Nano 3, você vai ter gasto R$ 57,57. Eu tô fazendo o valor do Paraná aqui, né? O de Curitiba, menos R$ 32,43. Você vai estar perdendo R$ 25,00 todo mês. Que delícia, né? Então, parece que a mineração caseira não é mais tão rentável quanto parecia. Além disso, você vai estar desembolsando aí o valor da máquina de quase R$ 3.000,00 aí, com essa Avalon Nano 3, beleza? Então, consumo de 140 watts, 24 horas por dia, bem puxadinho. Cara, eu posso ter errado essas contas aqui, não é possível. Vamos fazer um aparelho de 300 watts pra gente ver aqui, só pra gente fazer uma conta. É, não. Eu não errei a conta, não. É isso mesmo. Se a gente pegar uma lâmpada de LED, que vai ser 7 watts, ó, ela vai estar gastando 5, 5 kilowatts. Então, é, mais ou menos, mais ou menos isso aí, beleza? Então, é, vamos dar mais uma olhadinha na mineradora, só pra gente ver o que mais que ela tem aqui, né? O que mais que ele diz na descrição. Tem duas avaliações dessa, essa mineradora, consumo de energia 140 watts, Nano 3, tem aqui uns printzinhos delas, aqui, ó. Tem a moderação em modo, modo baixo, em modo médio e no modo hang, que dá 4 TeraHash. Então, é, tem umas fotos aqui, né? Um logotipo, um monitor, deve ser um monitor de status, um liga e desliga, um que troca os modos, que deve ser aquele low. É, aqui, é, a saída de ar vai soprar vento de 40 a 60 graus Celsius. Então, tem uma, uma tabelinha de dimensão aqui, a gente pode ver que ela é bem pequena, ó, 205 milímetros por 115 por 57. Então, ela vai ter, mais ou menos, uns 20 centímetros assim, uns 11 para 12 assim, e de 5 para 6 de grossura. Ela pesa, aí, 725 gramas, né? Então, ela vai usar uma, uma fonte de 28 volts, aí, e o consumo máximo dela vai ser 140 watts, para ter um hash rate de 4 Teras, para fazer um barulho de 33 a 36 decibéis, beleza? Então, aqui tem mais uns detalhezinhos aí, ó. Ah, tá falando que você vai gastar 12 centavos por dia, para ganhar 30, mas ele tá fazendo uma, baseado na média do preço dos Estados Unidos, beleza? Então, ele tá falando que tem um aplicativinho de celular aqui também, que você pode, que você pode ver e tudo mais. Então, ah, é isso aqui. É rentável, não é rentável e tudo mais? Depende de quanto custa a energia na sua região, depende se você quer tentar. Mas, eu vou ser sincero, se for para ter um custo de mineradora, eu partiria para uma S09, mas lembrando que a S09 consome muita energia, você precisa ter uma fonte de energia muito barata ou grátis para você estar minerando com elas, beleza? Uma S9, uma S9J, que meu fornecedor tá vendendo, ela tem um poder de 14.5, essa S9J tá custando R$ 950 hoje, divididos por 4, ela vai ter o poder de mais de 3 Avalon, de mais de 3,5 Avalon, né? Ela vai estar minerando a 14.5 Tera Hashes. Então, é... mas aí já é uma mineradora, já é uma anti-miner, é outra coisa. É... para os curiosos, para os entusiastas, para quem quer brincar de mineração, tá aí a Avalon Nano, compraria por esse preço nunca, eu já acho inviável, comprar esse tipo de minerador aqui. É... só na energia a gente viu que ela não é rentável, né? Agora vamos fazer uma outra conta do Payback dela, sem contar a energia, né? R$ 19 centavos por dia e a gente vai estar pagando R$ 2,943,76. E ela vai estar dando R$ 19 centavos por dia, né? R$ 19 centavos de dólar. Então, vamos fazer uma conta do Payback aqui, rapidinho, só para a gente calcular. Ela vai estar te dando R$ 1,08 por dia. Então, se a gente pegar isso aqui, dividir por 1,08, cara, vai demorar 2.725 dias, vírgula 70. Divididos por 30 dias, vai demorar 90 meses e 85. Divididos por 12, vai demorar 7 anos e meio para você ter o Payback dessa máquina aí, beleza? Beleza? Considerando o valor do Bitcoin hoje, considerando o valor do dólar hoje. Recomendo? Não recomendo. Está esse vídeo aqui com a minha opinião, beleza? Se você quiser, quiser comprar, arriscar, botar a sua conta em risco, eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra, beleza? Então é isso aí, era isso o nosso vídeo de hoje, era o nosso recadinho. No mais, eu peço o meu pagamento aqui para o YouTube. O que é meu pagamento? Você se inscrever no meu canal e você me deixar o like nesse vídeo. Se você quiser deixar a sua opinião no comentário, deixa a sua opinião no comentário também, beleza? Todos os meus vídeos são de comentário aberto, porque eu gosto de interagir com a minha comunidade. No mais, é isso. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.